Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, congregados ao redor de nossa amada Mãe Maria, desejo a todos muita saúde e muita paz. E a graça de aprendermos ao proclamar a palavra de Deus nesta Semana das Dores, preparação tão próxima para qualificar a vivência da Semana Santa, a dolorosa e consoladora experiência da Mãe Maria na quarta dor do seu caminho ao encontrar seu Filho amado, ensanguentado e sofrido a caminho do Calvário. Uma experiência profunda que faz lembrar dos sermões de São Pedro de Celle, um abade, quando ele diz que nós não podemos escrever sobre Jesus nem dele falar adequadamente. É preciso tê-lo recebido daquele de quem se origina um todo dom precioso e toda dádiva perfeita, conforme a medida de sua liberalidade. Por isso, Senhor Jesus, pela natureza divina, não podemos desconhecê-lo. Mas nós somos chamados a compreender que assumiu a condição humana, que sujeita a temporalidade e a vaidade e nada se subtraiu à mutabilidade, cumprindo sua trajetória no tempo e com o tempo, segundo a ordem da natureza. Ele sabia o que dizer e quando dizer, o que fazer e quando fazer para vir não apenas em socorro das fraquezas humanas, mas realizar igualmente a intenção do mandamento de seu Pai e de seu eterno decreto. Por isso, diz no Evangelho, eu faço de acordo com o mandamento que meu Pai me deu. Tal é o fortíssimo e inatacável objeto da fé cristã. Sob o véu da carne, escondia-se a força da divindade. Aquele que externamente aparecia como era Deus, homem Deus, e exteriormente não se manifestava o que estava escondido no seu interior. Esse é o nosso desafio, o desafio desta compreensão para tocar o mais profundo de nosso ser. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então, nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amado e amada de Deus, o desafio grande, posto aos judeus, também a nós, é exatamente este de compreendermos o mistério do amor de Deus Pai, revelado no Seu Filho, Cristo Redentor. Se permanecer, diz na minha palavra, diz o Senhor a eles, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A compreensão dos conterrâneos de Jesus é desafiada. Eles pensam, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? A verdadeira liberdade só encontra em Deus. E é preciso, portanto, crescer na intimidade com Ele. Por isso o Senhor diz, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho sim. Para exatamente dizer, só na medida em que nós cultivamos a filiação que Deus nos dá, e que se confirma em Cristo na sua aliança, é que nós poderemos ter a condição de livres, de verdadeiros filhos. Não basta ser descendente de Abraão. Porque se fosse o suficiente, eles não seriam capazes de se propor a matar o Senhor, e não acolher a sua palavra. Não compreender que Ele, Cristo, fala daquilo que viu junto do Pai, e que Ele vem do Pai. Eles pensam, o nosso Pai é Abraão. Abraão é o Pai, na fé, patriarca. As obras de Abraão abrem o caminho para essa intimidade profunda com Deus. É na medida em que se ouve aquilo que o Senhor diz, é que se abre o coração para se viver a verdade do amor. Por isso o Senhor diz, Abraão não fez nada disso que estáis fazendo. Vós fazeis as obras do vosso Pai. E eles discutem com o Senhor, não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Jesus contesta, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas vim por aquele que me enviou. O desafio maior nosso, irmãos e irmãs, é compreender e nos deixar afetar por esta realidade amorosa da oferta que Jesus faz de si para nos salvar. Sublinha bem nos comentários Santo Agostinho, quando fala dos Salmos, ao dizer que Deus não poderia conceder dom maior aos homens do que dar-lhes como cabeça a sua palavra, que é Cristo, pela qual criou todas as coisas e a Ele uni-los como membros, para que o Filho de Deus fosse também Filho do homem, um só Deus com o Pai, um só homem com os homens. Nossa oração, pois, se dirige a Ele, por Ele e nele. Oramos juntamente com Ele e Ele ora juntamente conosco. Unidos hoje, amada Mãe Maria, nesta experiência do encontro com seu Filho, que estava a caminho do Calvário nesta Semana das Dores, aprendamos a ir ao encontro dos que sofrem, compreendendo-os e aliviando suas dores. O mundo precisa dos sinais comprometidos e efetivos de nossa compaixão para ser remédio na superação das indiferenças e na mesquinhez que alimenta ganâncias e empurra na direção da corrupção. Supliquemos a graça de sermos solidários e generosos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. 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 Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança Do Santuário da Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanha e nos abençoa do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor Não só lá na serra Não só lá na serra